Tudo tranquilo com vocês, Assassin's Creed, joguinho show de bola, muito gostosinho de jogar, espero que vocês gostem, mas esse vídeo, estou aqui nessa abençoada fase aqui com esse objetivo, que tem que entrar aqui nesse treco aqui, cara, e esgueire-se na cela do forte, mas não está fácil de entrar aí, e daí não pode entrar em briga, né, peão, está foda, cara, porque daí o Tato não sabe como que... Ó, vamos dar um tiro naquele cara lá para nós ver o que acontece, hein, onde que estão, vamos lá, aqui, ó, por que não é morro? Ih, vou morrer aqui. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Ih, cacete, morri mesmo, ó. Vamos sair daqui, vamos correr, vamos correr, vamos correr. Vamos correr, vamos correr, sai, sai, sai. Cacete, falei que ia morrer. É difícil, velho, esse jogo. É difícil. Cara, só se ferra. Não adianta atirar nos caras. Tem que ter um jeito, né, de... Ah, mas será que por aqui não vai? Ali, ó. Nossa senhora, caiu na água. Eu acho que nós vamos por aqui, eles não vão enxergar a nós, quer ver? Aqui, ó. Bora, tá? Aqui, ó. Aí é burro esse meu cavalo, tá louco? Tá bom, vai por aqui então. Ó. Cara, não tá fácil, tio. Não tá fácil, tio. Não tá fácil, tio. Sabe ali, filhão, sabe ali, filhão. Sabe ali, filhão, sabe ali. Não! Ah, caralho! Solta aí, filhão. Assassin's Creed, caralho, já dá. Vamos mais uma vez aqui, ó. Nós temos que entrar nessa brigadier aqui, que sem ser visto, ó. É meio complicado, né? Ah, mas quando dá, essa... Deu de que complicado, ó. Meu Deus do céu, caralho! Foi visto, velho. Foi visto, velho. Foi visto, velho. Eu falei que você ia ser visto, rapaz. Ah, meu Deus. Você não pode ser visto, rapaz. Ah, foi, né? Vai fazer o quê? Agora eu tenho que tentar correr pros caras, ó. Ah, eu acho que ali é que ele tem que entrar, ó. Ih! Entra ali, rapaz, entra ali. Tá fora, 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 tá fora. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Desparo, claro. Morreu. Ah, tô perdidaço no jogo, ó. Perdidaço, mano. E agora? O que que eu faço? O que que eu faço agora? Ah, meu Deus do céu, não sei o que fazer. Tome ferro, esse jogo aqui. Tome ferro, tome ferro. Calma, vamos por aqui, ó. Vamos por aqui, né, tio? Eu acho que por aqui vai dar. Ah, tá. Então tá. Vamos por aqui, ó. Não, não. Sobe daí, tio. Agora vai dar. Agora vai dar. Vamos devagarito, né? Bem devagarito aqui, azão. Vamos. O cara é bom, hein, de espada, meu amigo. O cara é bom de espada, rapaz. Eu acho que tem que ir meio se escondendo, tá ligado? Parece que esses armários que tem aqui, já é peça agindo aí. O cara é se escondendo, parece. Né? Pelo que deu impressão. Ó. Pelo que eu vi, é isso aí. Vem, vem agora, que ele gosta lá. Vamos devagarito aqui, ó. Vamos devagarito aqui, ó. Aê, garoto. Vamos devagarito. Vem com calma. Cadê o piazão lá? Esperar ele ir pra lá, né? Ah, quando sai um, vem o outro. Rapaz. Hum, tem que se esconder mesmo, ó. Ah, agora que eu entendi, entendi. Ah, mas não sei o que tem que fazer aqui, né? Ah, mas não sei. Ah. 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 Vamos lá. 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 Tá, eu tenho que vir aqui, né? Esse cara aqui, ó. É Eduardo. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Ah, meu Deus, como que eu vou fazer para passar esses caras aqui. Vamos lá. E aí, vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ah, o que eu vou, vai, 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 vai. Ah, o que eu fui fazer? Tem que fugir da luta para regenerar sua vida. Tá difícil, né, Tchon? Não posso abatir, meu amigo! Morreu! Enfim, tá foda, não sei o que fazer. Vamos ter que dar uma jogadinha mais em off aqui para prender isso aqui, eu acho, né, cara? Meu Deus, mas que difícil, cara. Será que tem que contratar umas mulher dessas aqui, né? Ah, sim, iremos contigo. Por ti, o que seja. Não é bem recebido. Vamos, larga! Por favor, senhor, aiúdame a mitigar a minha soledade. Ah, 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 ah. Alto, aiú! Cuidado, caraña! Eh, ah, você acha que vai? As mulheres caem fora não fizeram bosta nem na cara. Vamos lá. O que é que eu vou fazer? Eu tenho a linha de tiro. Fique em frente pra mim. Ah, gostaram. Ah, gostaram. Você vai perder! Vamos, escaparado! Você está indo! Boa! Vamos, escaparado! Más deprisa! No lo perdáis! Vá! 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 Rápido! Se está escapando! Acabad con él! Vá! Tá louco, agora o que eu faço? Ah, agora beleza! Ah, agora beleza! Deu agora! Deu boa! Consegui! Nossa! Depois cheguei de ficar até quieto aqui! Sabe? Cheguei de ficar até quieto! Porque foi difícil chegar aqui! Caramba! Que difícil! Que difícil! E agora para eu sair daqui, cara! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não é para morrer, cara! O mais difícil! Nós conseguimos! Que era passar pelos caras ali! Do bagulho ali! Os caras! Foda hein! Para passar! Meu Deus! Eu achei que não ia conseguir passar pelos caras não! Tu viu? De difícil! Meu Deus! Peguei mulher para tentar disfarçar os caras! Não teve jeito! Tô louco! Aí! Rapaz! Vamos nessa! Olha! O ladrão de coisa ali! Desculpe quanto ao açúcar! Tenho apenas um par de mãos! Eu tenho apenas um par de mãos! Pega aí! Não é uma grande perda! Pega aí, rapaz! Eu não tenho carga suficiente para lucrar em minha viagem! É! Ficarás aqui por muito tempo! Algumas semanas sim! Depois voltarei a barbatos! Bate papo deles e tal! Não tem como passar em rendimento! Vá para a nação! Viva a vida livremente! Cabelo dos caras né! Parece um lugar bem vulgar! Vulgar não! Livre! Ai ai! Esse jogo é de graça! Para quem quiser baixar! Não! Não! Sou marido e pai! Tenho responsabilidades! A vida não pode ser apenas prazer e distração Duncan! Ei! Boné! Boné! Olha aqui cara! Na verdade meu nome é Edward! É! Duncan é um engodo! Ah! Sabia! Um nome secreto para teu encontro secreto com o governador! Tá vendo? Exatamente! Governador certo! Acho que o fiz esperado o suficiente! Boa! Então beleza! Valeu! Missão concluída! Meira! Memória 2! Eu e meu açúcar! Blá blá blá! Era para ficar fora de combate! Não deu! Né! Infelizmente tivemos 90% só! Contratamos as dançarinas aqui para distrair as guardas! Vamos lá! Agora tem outro objetivo! Que deve ser foda também né! O cara pescando aqui mano! Vai pegar coisa alguma! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos ver o que é! Agora o objetivo! É só objetivo foda aqui cara! Tem cachorro aqui também no game! Esse... Opa! Aí beleza! Sai fora! De vez em quando dá um choque nele né! E vamos dar uma aceleradinha aqui! Chegamos aqui no lugar que não vai para lugar nenhum! Vamos por... Riba! Esse cara aqui é... Eita! Esse cara aqui é bom de... Eita! Eita! Ah cara! Desce daí vai! Chega de brincadeira! Desce daí meu! Desce daí meu! Desce daí meu! Desce daí velho! Desce daí! Que eu vamosόσcago! Desce aí né! Tá brincando! E o rapaz! Aqui tem uma... Uma função de jogar dinheiro... Vamos ver! Olha que legal, cara Ah, entendi Quando tu tá num abrigo, coisa assim Tu joga o dinheiro Pra eles atrapalharem os guardas Bom dia Ah, entendi, garoto Por que essa função de jogar o dinheiro Entenderam? Também não Aí ele joga o dinheiro O povo fica tudo louco Vão pra pegar o dinheiro e acabam Meio que atrapalhando os guardas Fique aqui Ah, não quero contar pra vocês Não manjo Da ginga Cheio de guarda, né, cara Aqui é o nosso objetivo Iniciar a missão E o que será que nos aguarda? A Inglaterra deseja ver o governador Ah, ele quer ver o governador agora Acredito que ele me espera Hum Sim, senhor Walpole Entre, por favor Senhor Danca Obrigado, filho Generosidade sua Muito obrigado E agora? Chega ao terraço Será que dá pra ir correndo, não? Não Não Nossa, não é só um frano São português Eu não tenho O nadu da Dela persona Que tem Tô Personagem Estão falando mal de eu Pelo jeito, tá vendo? Baco de dados do ânimos Missão do governador Aqui a gente pode ler A respeito da missão, ó Só que não tem Nada Que fale a respeito Enfim, é isso, ó Então Ele não pode correr Tá, né? Não sei quem tá dando tiro aí Mas tá dando uns tiros Sabe, né? Ele doeu o ouvido Aqui Ai, garota Daqui a pouco eu vou aí Pega uma pistola dessa aí Bom dia, senhor Estaria eu correto em afirmar Que tu és Também Sou eu de fato Bem conhecida Pois rogues Prazer O mesmo Devo dizer Minha mulher tem um péssimo Olhar descritivo Como? Minha mulher Tu a conheceste há alguns anos No baile de máscaras De Percy Ah Sim Ela o descreveu como Diabolicamente belo Obviamente Uma mentira Para mim, seu mar Ainda bem, né? O nosso convidado de honra Chegou Senhor Duncan Walpole Ah O cara Juliano do Cássio Peito de fogo, rapaz Espero que sua conversão Para nossa ordem Seja honesta Não tenho amor Por assassinos Menos ainda Por mentirosos Eu não vim Para desapontá-los Desculpa Vamos ver agora Eu gosto de esportes, Duncan O velho ainda não está pronto Para nos receber Esportes não Eu gosto de games Diga Eu gosto de games O que tem que fazer agora Meu Deus do céu? Estás com o meu melhor par De pistolas, Duncan Tenha cuidado com elas Mesmo que eu tivesse oito Trataria cada um como filho Tente alguns tiros Se quiseres Experimenta a sensação Já lutei ao lado De um homem Que carregava nove consigo Eram explosivas Em batalhas Mas o impediam De nadar Infelizmente Certo Nossa senhora É rei dos alvos Caralho Um amigo na biblioteca Acho que gostarias de conhecer James Nossa, que caceta Como é que tu faz Para acertar Ah, vai se ferrar Não acerto O que eu tenho que fazer Passar a dança Das cacete Ah, não acertei nenhum Duncan E suas lâminas de punho Eu nunca vi um assassino Tão mal equipado Ah Danificadas infelizmente Além de consertos Vamos ver o que vai dar agora Quer ver? Já Engraçado Você viu os tiros Para cima Estola para cima Onde encontrou tantas dessas? Vamos ver o que vai dar aí Eu as tomei São todas souvenirs Vamos ver o que vai dar aí agora Qual que é a próxima missão? Duas lâminas Uma costume Que duro cara, né, meu? Tu poderias nos ceder Uma demonstração De duas técnicas Qual? Bem eu Tu deves Elaboramos um local de treinamento Antecipando tua chegada Seria uma pena Partir daqui Sem vê-lo em ação Sim, é claro Se houver um tempo Eu terei o prazer em Mostrar o possível Não é tempo, rapaz Vai ter que mostrar Ali as habilidades E aí Sacado E aí Quando quiser A lâmina na multidão É sempre a mais simples Nada grandioso Apenas limpo e rápido Mostre-nos outra técnica Mostre-nos outra técnica Mas como é que eu vou fazer aqui Como é que eu vou fazer aqui Onde que tá esse... Ah, tá lá Realizem vários assassinatos Deus, esse é o espírito Sigilo A vantagem da surpresa não deve ser subestimada, não é isso? Especialmente em um ponto cego Como mais fina Por Deus, eis um truque bem esperto Os assassinatos aéreos possuem uma delícia poética Apesar de despertos Qual que é o próximo alvo meu agora? Magnifique É possível também realizar um golpe mortal em alta velocidade? Mundo, mas que golpe poderoso Fascinante Alguna vai pôr Agora tem que seguir os caras de novo, né? Então vamos lá, né, meu amigo? Vamos lá, garotos Será que vai ser agora? Olha o tipo de galinha lá Um calorão cai fora E eles tem todo ser cobertor aí, praticamente, né? E o que fazes aqui, senhor? Devem tá cozido por baixo Cozido de cara Hummm Um tipo de contrabandista Assassins 3 E como tem passado a vossa esposa, Capitão Rogers Ela está aqui Aqui em Havana? Acredito que esteja bem, mas não saberia dizer Estive em Madagascar pelos últimos 14 meses caçando piratas Vamos ver o que vai dar aqui Foi um pouco trabalhoso Desalojar os criminosos de lá, mas conseguimos No futuro, espero utilizar a mesma tática nas Índias Ocidentais E como lidou com o tipo deles Vamos ver o que vai acontecer, gente A maioria dos piratas são tão ignorantes quanto os macacos Apenas oferecer a eles uma escolha Receberem o perdão real E retornarem pobres, mas livres na Inglaterra Ou morte pela Forca Essas cenas, né? Essas custas, né? Imagino que Nassau seja o teu próximo alvo Vamos ver o que vai dar agora Que tenha sorte com isso Aí vamos entrar encerrando, né, pessoal? Opa! Ah, tá aí o Todo-Poderoso Aí o Todo-Poderoso Minhas desculpas, governador Meu navio foi atacado por piratas E naufragou Cheguei apenas ontem Que infortunio Desculpe minha cautela, mas Conseguiste recuperar destes piratas Os itens que me prometestes Ah, sim, senhor Consegui Opa! Vamos ver o que é Incrível Os assassinos têm mais recursos Olha a sorte Mas não o suficiente para nos deter Foi um prazer finalmente conhecê-lo, Duncan Tu és mais do que bem-vindo Opa! De assassino e tal Agora ficamos top na parada Que isso? Como não me ofereceu nem um café, velho Então é isso aí, pessoal Próximo vídeo a gente continua Beleza? Beleza? É isso aí Finalmente reunidos Então um grande companhia continental Aqui